Opa, tudo bem? Lembrando aí pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. França no complexo! Eita, vazou! A França vai pro CPX! O que que isso? Pagulha chamar a França, menino! Chamar a França! Alô, Coringa, branaca pra cá, irmão! Brota pra cá, irmão! Carlos! Alô, alô, Conor! Alô, Conor! Brota pra cá, meu irmão! CPX Tatega, brota! Oh! Imagina! França no lado B! Eu acho assim, mano Que se a França não Escolher alguma parada Eles vão ficar sozinhos no servidor, mano Necessário Ué, cara, o lado da tá muito forte Mas que entrou a ELEMITS agora Vai ficar sozinho Sozinho Sozinho, mano Tipo, não vai ter IP pra fazer, viado Tá ligado? Não, e tipo, não é nem contra O CDA, mano, que eu já tive muita raiva Do CDA Não era raiva pro Oriol CEDA Porque os caras não me deixavam entrar lá pro bobeira Mas depois de um tempo me liberaram e tal Eu vi que o pessoal não é Não tem maldade, tá ligado? É um pessoal suave Fala isso com os médicos comigo Querem me botar na blacklist a qualquer custo Mas tá todo mundo ralando, viado Pessoal do BRKK ralou Pessoal da ELEMITS saiu Tá ficando uma parada louca, tá ligado? É, então É algo a se analisar, pô Música 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 Música